Mas ela antes era uma poesia que falava o seguinte Faz o escuro mas eu canto, é do Thiago de Mello, é lindíssimo Ele é mais ou menos assim Faz o escuro mas eu canto, porque o amanhã vai chegar Vem comigo companheiro, a cor do mundo mudar Vale a pena não dormir para esperar, a cor do mundo mudar Já é madrugada, vem o sol, quero alegria Para esquecer o que eu sofria Quem sofre, fica acordado, defendendo com a ação Vamos junto, multidão, trabalhar pela alegria Amanhã é um novo dia Esse é uma busca do Thiago de Mello Que eu nunca, e a primeira vez que eu falo Eu agradeço o carinho de estar aqui hoje em Nova Iguaçu fazendo isso Muito obrigado Valeu